Turma do Flonk Episódio de hoje, Flonk em Pig, capítulo 4 Então pessoal, onde estamos dessa vez? Aqui é um acampamento Vai ser bom pra darmos uma relaxada Mas e o Dog, ele não ia vir com a gente? Ah sim, ele resolveu vir na frente Encontraremos ele por aqui Acho que vai ser divertido Pera, floresta? Isso não me traz boas lembranças Últimas vezes que paramos em uma floresta, acabamos no limbo E na outra, encontramos o Sarenhead Está um pouco sinistro aqui mesmo Ah, parece tranquilo aqui Tem até uma ovelhinha fofa aqui, olha Eita, fofinha onde? É uma monstra ovelha Ah, é a Pig Digo, digo A Chip Chip? Ah, meu celular tem um também Corre pessoal Ah, conseguimos despistar a Chip Essa situação me parece familiar Pelo visto, estamos presos aqui com uma monstra correndo atrás da gente Isso mesmo que você está pensando Vamos ter que achar as chaves e os itens para fugirmos daqui De novo isso? Onde Flunk eu errei Ei, olha, o Dog ali Ah, finalmente apareceu e... Ah Eita, ele virou um monstro também Corre pessoal Ah, despistamos ele também Agora ficou mais difícil Temos que fugir de dois monstros de uma vez O que será que aconteceu com o Dog? Ele era tão simpático Tem alguma coisa transformando eles em monstros Mas ainda não sei o que E agora, o que vamos fazer? Ainda temos que achar os itens e chaves Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? É o... Ah Ah, tá quente, tá quente, tá quente Ah não Chapolin genérico de novo Ele ajudou a gente da última vez Todos os meus movimentos são friamente calculados Chapolin, ajuda a gente Precisamos achar os itens e chaves para fugirmos dos monstros Palma, palma Não preemos cânico Minhas anteninhas de vinil já localizaram a chave branca É só irmos até lá É Ele é bom mesmo, hein Ah Os monstros nos acharam Deixa comigo Não contavam com a minha astúcia? Eita Isso foi proposital, é Agora vamos até a chave branca Siga meus bons Ela está aqui dentro Olha ela ali dentro do gelo E agora Como vamos tirar a chave branca aí de dentro Ai O que é isso? Ai De novo? Ai Isso dói Ah Chega Para com isso Aê Funcionou O gelo derreteu Ah A Flumplem bateu no Flonk Para irritar ele Com isso Ele ficou esquentadinho E derreteu o gelo Aê Vamos embora então Ei Volta aqui Esqueceram de me devolver A marreta miônica E agora Como vou me defender dos monstros Aê Uau 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 Uau